Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre uma matéria que saiu agora na Rede Globo, no GE.com, que o Flamengo quer todos os jogadores do Fluminense. Alain, Gerson, Pedro, vai me lembrando aí, Ayrton Lucas, tem mais, tem mais. O Flamengo contratando todos os jogadores de Xerém. E nesse valor pago pelo Flamengo, foi um custo de R$ 275 milhões. R$ 275 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro para um clube que também tem essas qualidades em revelar jogadores. É vários jogadores indo para o Flamengo, saindo da base de Xerém. E aí eu falo, cara, Xerém é a fonte de renda do Fluminense. Xerém é o que sustenta o Fluminense hoje. Hoje, o Fluminense gera muito dinheiro por causa dessas divisões de base fortíssimas. E no meu ponto de vista, é a maior base que revela jogadores do futebol brasileiro. Ah, Diego, mas o Vitor Roque está saindo por R$ 400 milhões. O Enf, que está saindo por R$ 300 milhões. Mas de quantidade de jogadores no profissional, e quantidade de jogadores que fizeram sucesso no futebol europeu, é muito. E aí o Fluminense tem que saber trabalhar Xerém. E eu acredito que o Fluminense ainda não sabe. Ele tem grandes jogadores, com grandes potenciais, mas não consegue explorar isso. Então o Xerém vem sustentando o Fluminense há bastante tempo. Até vi um comentário aí no vídeo, foi de ontem e tal, falando, ah, Diego, e lembrei, ainda tem o Gustavo Scarpa, e o Flamengo também quer. Então cinco nomes aí, só de puxar a cabeça aqui de maneira rápida, vocês podem me ajudar também colocando aí nos comentários, já teve cinco nomes. Então é impressionante o quanto Xerém é bem visto, né, pela galera lá do Ninho do Urubu. Quero saber de vocês, amanhã é a semana de Fla-Flu, não é verdade não, amanhã é Fla-Flu, uma super cobertura aqui no canal de futebol, por isso eu peço sua inscrição, peço seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Beijo grande, estamos juntos, um abraço, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, e até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva aí no canal. Fui! Fui!